Olá, eu sou o Rankino e hoje nós vamos continuar com Borderlands 2, porque é um jogo muito maneiro e o Claptrap vai começar a falar. Oh no. Vocês podem ouvir o meu PC morrendo no fundo, me desculpe, pois eu estou com o problema do PC morrendo. E se você estiver tão incomodado assim e quiser me dar um PC novo, seja muito bem-vindo. Eu te passo as informações sem dar um PC novo. Mas enquanto isso vai ter que ser o PC morrendo mesmo. Mas aí, como é que foi? O dia de vocês, a semana de vocês. Ai, 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 para de me bater. Não. É isso que acontece quando você confia na Hyperion. Oh, fucking shit. Dinheiro, não, eu sou burro. Tem alguma coisa que eu tenho? Não, então mesmo. Eu gosto de deixar o jogo mais difícil. Para mim, jogando de uma maneira completamente idiota. E eu acho que todo mundo deveria jogar assim também. Mentira. Eu estou com uma desculpa tosca que eu dou quando eu morro. Mas como é que foi o dia de vocês? Como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi... Ahn... E a minha semana foi ruim. Não, não vou mentir. Porém, entretanto, contudo, todavia... Ela está melhorando. Pois... Eu... Eu... Tenho... Eu estava com um probleminha de... De... Eu estava com o Grande Triste, né? E quando você está com o Grande Triste... É verdade, né? E quando você está com o Grande Triste... Nada... É... Nada entra na sua cabeça a não ser o Grande Triste, entendeu? Então, enquanto eu não arrumasse... A minha... A minha vontade de viver de novo... Né? Enquanto eu não passasse do Grande Triste... Ia continuar o saco, tá ligado? Mas eu tive uma conversa com os amigos... Né? Eu... Fazendo exercícios... Fazendo mais exercícios físicos, né? Eu estou... Comendo menos... Comendo melhor... Estou... Fazendo o meu... Para... Ter uma boa saúde física e mental... E eu não vou passar para vocês que... Gente, em ter uma saúde física... É necessário para você ter uma saúde mental boa... Mas, cara, isso ajuda, hein? Puta que pariu como ajuda... Ah... Então, se você está passando por um momento... Né? Uma sinuca de bico muito grande na sua vida... Desconta... A sua raiva... Ou frustração... Ou... O que seja... Em... Em melhorar você... Em fazer um upgrade no seu corpo... Porque esse é o melhor... Esse é o melhor... Ah... Conselho que eu posso dar... Por quê? Porque você melhorando o seu corpo... As coisas melhoram também... Olha só que maneiro... Quando você vê melhora... Em você... Você começa a ver melhora nas outras coisas... E isso é tipo... Nossa, Rankino... Que take mais... Mais... Mais nobre... Você dizendo que... Exercício e cuidar da saúde igual a bom... Meu Deus... Que coisa... Mais... Mais... Nossa Senhora... Como você é bravo... E corajoso... Por nos dizer isso... É... É a coisa mais simples... É a mesma coisa que eu falar... Crime ruim... Hahaha... Tá ligado? É a mesma coisa que eu falar... Matar gente ruim... Saca? É... É a mesma coisa que eu falasse... Mas cara... As vezes as pessoas... As vezes alguém... Que tá num dia de merda... Que clica nesse vídeo... Pra ver uma gameplay... De um jogo aleatório... De... Dois mil e... Doze? Dois mil e doze? Dois mil e doze? Dois mil e doze? Dois mil e doze? Quer ouvir... Precisa ouvir uma parada dessa... Tá ligado? E... Claro que já aconteceu comigo... E... Provavelmente já aconteceu com vocês... Relaxa que eu não vou ficar o vídeo inteiro... De motivação... Dois mil e doze... Dois mil e doze... Dois mil e doze... Dois mil e doze... Porque isso daqui não é motivação... Isso daqui é... Literalmente eu... Explicando o que eu tô fazendo... Ahm... É... As vezes eu abri um vídeo aleatório... Tipo... Eu tava vendo... Vídeos do... Do jogo... Ultra Kill... Que é um jogo sensacional... Mas que me dá dor de cabeça... Pra cacete... E cara... Um... Um dos manos... Fazendo o vídeo de Ultra Kill... Falou... Cara... Eu tive uma... Eu tive uma semana muito produtiva... Porque eu só trabalhei em mim mesmo... Eu falei... Caraca... Que maneiro pra ele... Saca... Independente do... Independente do... Independente do... Do que eu não tava interessado em saber... Porque eu não ligo pro cara... Afinal de contas eu não o conheço... Aí... Aí eu tomei um... Nossa senhora... Quanta fumaça... Esse é o Fumaça... O Boss... Enfim... É... E... Ouvir ele falando... Que ele tava... Se esforçando pra ficar bem... Foi maneiro... E... Foi tão maneiro... Que eu pensei... Pô... Se esse cara consegue... Por que eu não consigo... Entendeu? Além do... Né... Do apoio da minha família... Do apoio dos amigos que me amam... Do... Do apoio... Né... Da... Da minha digníssima... E... O... O apoio dessas pessoas... Elas fazem uma diferença do caralho... Então eu estou... Devagarzinho... De gavarco... Né... Como minha avó falava... Tá de gavar... E... E... Mas tá melhorando... E... O negócio tem que melhorar ainda mais... Ele atirou no Death Trap? Atira... Perfeito... Tá eu com a pistola da Hyperion... Ei... Rankino acerta um tiro... Challenge nível impossível... É... É... É isso... É... Essa foi minha semana... É uma semana de... Melhorar a minha saúde física e mental... E... Torcer pra tudo dar certo no final... Torcer... E fazer alguma coisa né mano... O que não adianta torcer... Não adianta torcer se você não faz nada... É que não adianta torcer se você não faz nada... Só ataque essa избinha... Mas não faça isso... Até eu não ver... Ranking não acerta um tiro Desafio 2022 Nível impossível Como é que eu errei? A cabeça dele tava logo ali No meio dos ombros Ai ai Oxi Um cara subiu na Big Bertha Filho da puta Que filha da puta Essa é nova Então Gauge da reload na sua arma challenge Olha lá Meu Deus Desculpa a mira Tá enferrujada Ok O Death Trap solou essa luta É melhor que a minha De certa forma Então vamos lá Caramba apareceu até hack aqui mano É festa da Paula essa porra Virou festa da Paula isso daqui amigo Oxi Aquele hacker morreu de susto Enfim Então eu vou tentar Eu vou tentar Estar em uma fase de mutia No chão do Capitão Antes do flash de desfaz O que explica Por que esses homens Estão me atingindo Certo pessoal? Calma! Esse tempo de reação, hein? Puta que maria, o moleque é muito bom. Nossa senhora, esse Flix. Opa. Pfff, cabeça dele tá... Ah, meu amiguinho, peraí. Isso aí. Esse daqui vai pra montagem de ser um gamer do Zangado quando ele fizer 5 milhões de inscritos. Ser um gamer nada mais é do que você jogar um videogamer. Ser um gamer não é só jogar um videogamer. Ser um gamer é você jogar um videogamer e você aprender alguma coisa com o videogamer. Tá, desculpa, eu tô torturando vocês com isso. É que eu não consigo assistir o vídeo de ser um gamer do Zangado, cara. É muito pegado, mano. Eu sei que é pra ser uma parada motivacional, mas... Puta, que parede. Ele pega... Ele abre, tipo... Um site de frasesmotivacionais.com.br E muda o tema pra gamer. Ser um gamer... Você saber... Quando... Quando fazer café pra sua mãe. Quando ela chega brava do serviço. E ser um gamer é você saber que comprar o cigarro certo pro seu pai. Porque quando ele vê o jogo do Flamengo e bebe um pouquinho a mais. Se ele não tem o cigarrinho dele do seu lado. Quem ele fuma é a sua bunda na chinela, sabe? É... É esse tipo de frase motivacional, saca? Que é um gamer? Eu adoro a palavra gamer. Tem aqueles posters de 2013, tipo... Gamers não morrem. Gamers respawnam. E o som da região! Esse reloude! Um, dois, três, quatro... Quatro segundos de reloude! Ai, que eu sei... Por que eu virei um português de Portugal? Os malditos roubaram nosso ouro! Desculpa! Os malditos roubaram nosso ouro! Ok! Ok, ok, ok! Isso é verdade! Isso é bem verdade! Tá na hora de mudar de playstyle! Tá na hora de ser o Shotguner! Essa Shotgun eu vou levar até o fim do jogo! Porque as Shotguns da TORG é o seguinte... Quando você pega uma Shotgun da TORG no começo do jogo, você dá um tiro... Sai duas paletinhas! Tá ligado? Isso daqui sai um monte, velho! Caralho, pessoal! Vou dar muito dano de perto, velho! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Porque o grind não para! É sobre o drive, é sobre o poder! Nós ficamos hungry! Com o devor, colocamos os trabalhos, colocamos os horas... Não, 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 não... Eu só sei essa parte da música! E eu sei a versão suspeita dela também! Minha mãe vai ser tão rápido! É... ok! Você é etéreo! Você não recebe... Você... A sua matéria física é opcional! Pera aí... Deixa eu fazer um... Um negócio legal! Ok, obrigado! Eu... Eu dei um tiro nele! Meu tiro atravessou isso! Filha da puta! Toma esse tiro! Sim, senhor! Vamo lá! Olha só! Uma shot da Hyperion! Vamo ver o negócio aqui! Ok! Eu vou levar essa shot até o fim do jogo! Se ela tivesse mais balas, seria melhor! Que shots da Hyperion... Eu gosto de... Eu gosto de shotgun da Hyperion e de pistolas da Torgue! Uma shot da Hyperion com bastante munição, cara! Ela pode fazer o... Pata rachada no inimigo! Isso daí é slang pra capeta! Deixa eu botar um ponto aqui na minha árvore de talentos antes! Então... Eu quero fazer Anarchy! Let's go! Basicamente... Anarchy... Quanto... Eu quero pegar Close Enough também! Anarchy funciona o seguinte... Toda vez que eu... Atiro... Eu... Eu perco... E acerto alguém, né? Eu perco... Precisão... Mas eu ganho... Estaques de Anarquia! Os estaques de Anarquia funcionam para quê? Funcionam para eu parar de mamar uma rola enorme aqui enquanto eu jogo e explico pra vocês! Estaques de Anarquia aumentam o dano que eu dou... Em troca da minha precisão! Isso... Se eu não der... Reload... Automaticamente! Por isso que jogando... Como vocês podem perceber... Como vocês tem olhos de águia e perceberam desde o início... Peraí... Peraí... Deixa eu ajudar o Claptrap... Pelo amor de Deus... Mais que eu gosto de ver o menininho apanhando... Ai ai! Ai ai! Oh! Oh tio! Calma aí! Calma! Como vocês podem ver... O meu Reload está no T! Para eu não apertar R... Aqui ó... Ó... Tá vendo? Tem que apertar T para dar Reload... Porque sem querer... Eu aperto o R... O de costume... Por conta de outros jogos de tiro... E quando você apertar R de costume... Por conta de outros jogos de tiro... Você perde os stacks de Anarchy... Então para jogar com esse personagem... É... De maneira... Perfeita... Você precisa mudar o seu Reload... Ou ter muita disciplina... E o que que eu fiz? Eu tive... E aí cara, beleza? O vídeo fica por aqui... Até semana que vem povo! Falou! E aí cara... E aí cara... E aí cara... E aí cara... Você não está prontando para mim! E aí cara... E aí cara... E aí cara...